Convido agora o PDG companheiro do Melvin Jones, João Carlos Deldo, presidente da Fundação Live do Sítio LC2, para a sua apresentação. Bom dia a todos. Primeiramente, peço novamente, desculpa ao governador, por nossa atraso, no termos eleitoral e no termos convenção partidária, por isso, nossa atraso. Estimado o governador Alberto Menezes e o saudando, saudamos os demais membros da mesa diretora da PDG Mesadre e das PDGs presentes. Estimado o primeiro vice-governador, Valdor Wilson Miranda, e o saudando, cumprimentamos a todos os demais companheiros ali presentes. Estimado a companheira Cátia Menezes e a saudando, fazemos nossa homenagem a todas as mulheres que estão nos presentes neste evento. Meus queridos companheiros e companheiras, com muita honra, por indicação do nosso governador, fomos eleitos presidentes da nossa Fundação Live do Sítio LC2, que passa a utilizar o nome fantasia de Fundação Live do João Fernando Sobral, em homenagem ao nosso saudoso e querido pastor-presidente internacional. Agradecemos também a confiança e o apoio do nosso Conselho Jurado. Embora não planejado, isso não deixa também de ser uma consequência dos compromissos assumidos lá atrás em 2016, todos unidos pelo distrito. Uma sadia união e uma amizade sincera. Agradecemos ao companheiro Francisco Barbosa, nosso último presidente da Fundação, agora membro do Conselho Jurado, pelo seu trabalho nesses últimos sete anos, mantendo a Fundação em situação estável e saneada financeira e contabilmente. Uma grande vitória, dada a situação de penúria que vinha vivendo. Nós tivemos mais sorte. O Conselho Jurado também trabalhou muito durante a gestão recém-crima, durante a qual foi o seu presidente, sendo que redigimos um novo estatuto totalmente reformulado, corrigindo antigas falhas e, principalmente, responsabilizando o desvio de condutas ou desídia na gestão dos seus bens. E, finalmente, dando forma ao seu presidente interno, lembramos que a Fundação é muito diferente do distrito e que respondemos e nos submetemos à curadoria das fundações do Ministério Público de São Paulo. Criamos também o Fundo de Apoio da Fundação, separado das contas da Fundação, para com ele podemos auxiliar os nossos clubes em seus projetos beneficentes, ou mesmo complementar os subsídios de LCIF. Mas lembramos que, para isso, temos que receber doações. É do que vive toda entidade beneficente ao final. Contamos com o apoio de cada companheiro e companheira para termos uma fundação forte e fungente, como merece o nosso discípulo, a IC2, e os nossos amigos. Suas colaborações serão devidamente reconhecidas. Teremos a figura do colaborador associado, o diploma de bem-emérito e, além do honroso e exclusivo, o troféu PIPE João Fernando Sobral para doações para o Fundo de Apoio. Temos vários companheiros e companheiras, principalmente companheiras, já trabalhando com o nosso, desenvolvendo atividades na e para a Fundação. Devemos destacar também a parceria com a Escola Paulista de Medicina, iniciada na gestão do companheiro Barbosa, na área de Pneumologia. Infelizmente, por falta crônica de verbas, a parceria na área de visão teve de ser encerrada. Mas a Escola Paulista vai também fazer atendimento nessa nova área à comunidade em nome do Lions. Isso é muito bom para nós. Enfim, são muitas novidades e também muito trabalho patrante. Frequentem e colaborem na nossa Fundação. Estamos de portas abertas para recebê-los. Uma Fundação forte, quase um distrito forte, com grupos fortes e motivados. Traz novas e importantes parcerias. Traz reconhecimento. Traz prestígio. Traz realização profissional. Pessoal, contamos com o apoio de todos. Com ética, otimismo e entusiasmo. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.